E aí galera, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Crash Bandicoot Insane Trilogy para a continuação das aventuras do Crash. Ontem no primeiro episódio a gente fez essas três primeiras fases aqui ó, e agora vamos continuar na quarta fase. E antes da gente entrar na quarta fase, por favor galera, cliquem no gostei e deem o like agora para não esquecer, porque eu preciso dessa ajuda de vocês e agradeço aí a todos que ajudarem, certo? Então vamos embora! Hum, ok, essa fase aqui é aquelas fases que a gente corre aqui em direção à tela. Ok, então vamos embora! E tem uma pedra que vem atrás da gente, é um negócio meio Indiana Jones. Então vamos lá né? Ó a pedra ali em cima, partiu! Olha a cara de apavorado! Ok! Isso aqui foi só o início né? Claro que a coisa vai piorar mais. Tem mais uma pedra ali em cima. Só corre, mete o pé meu filho. Concentração máxima aqui porque... Esses saltinhos são traiçoeiros galera. Eu tenho que quebrar as caixas. Beleza, passamos ali. Pega a frutinha, pega tudo que tem direito aí, tudo que puder pegar. E agora tem as plataformas aqui no meio. Ah, eu não posso errar esses saltos. Agora tem o zigue-zague. Não perde a caixa. Eu tô com essa mesma cara dele galera. Ai! Já está! Consegui passar e peguei o diamante hein? Peguei o diamante. Diamante pego quer dizer... Todas as caixas da fase. Tcharam! Perfeito! E... E aquela chove ali... Dourada, amarela? O que é aquilo? Eu não me lembro. Quem souber ou quem se lembrar, diz aí nos comentários. Muito bem! Vamos aqui para a próxima fase. Ah, essa é a fase do rio, ok. Pegamos aqui. A máscara, ela tem três estágios na verdade, né? O primeiro estágio é esse aí, é um de defesa. O segundo estágio ela fica brilhando, fica com dois de defesa. E... Quando pega a terceira máscara... Daí... Ele fica invencível por um tempo e depois da invencibilidade... E depois da invencibilidade acabar... Aí... Volta a ter dois de defesa, né? Eu fui me lembrar disso quando eu estava editando o vídeo de ontem. E também teve uma galera que falou isso. Teve... Eu não me lembro se foi uma galera ou se foi alguém só que... Que falou isso nos comentários também. Ah, e teve outra coisa que disseram nos comentários que eu estava confundindo a irmã... Do Crash com a namorada do Crash. Não! A Tauna, que é a namorada do Crash, que aparece no início desse jogo... Ela não é a mesma irmã do Crash que é a Coco. A Coco é do tamanho do Crash e ela usa... E ela usa um rabo de cavalo, galera. Olha só... A Tauna, ó... Ela usa o cabelo solto. E a Coco, ela é baixinha. Ela é, eu acho que... Menor que o Crash ainda. E a Tauna é até mais alta que o Crash. Tem uma vida aqui. Tem que ter cuidado com essa piranha que está pulando aí, ó. Tá, tem que esperar ali o tempo certo, porque senão vai dar ruim. Pode ser agora. Ó, tem um limo aqui. Olha as plataformas ali, ó. Essas plataformas, conforme alguém me disse, depois eu me lembrei realmente, tem que ativar em outras fases. Tem algumas plataformas que tem que ativar em outras fases. E depois tem que voltar aqui para pegar elas. Pegar as coisas que tem. Então, provavelmente, eu não vou conseguir pegar todas as caixas agora. Fase bônus. Calma. Meu Deus. Ó, viu como ela é bem mais alta que o Crash? Aí está. Aí está. Bom, eu estou com duas defesas ali. A máscara está brilhando, então está de boas. Ai, ai, ai. Peraí que tem que esperar o tempo certo lá. Não posso pular na boca da carnívora. É, está vendo, ó. 33 de 36. Porque tem essas plataformas aí que tem que ativar. Ok, não faz mal. Vamos embora. Ok, próxima fase. Ah, esse aqui é chefe, né? O Papu Papu é o primeiro chefe. Então, vamos enfrentar o primeiro chefe aí. Está aí o cara. O cara é literalmente o chefe. Ele é o chefe dos nativos aí, dos indígenas. Dos selvagens. Esse cara aqui é só pular. É só pular na... É só pular em cima dele, né? Só errei o primeiro salto ali, não sei porquê. Só falta mais um. Nossa, eu errei o negócio. Pulei lá no trono do cara e ainda... Consegui me salvar. Ok. Tá. Só que a gente tem uma fase ali atrás, meu. O que é isso aqui? Olha, é a Coco. A máquina do tempo da Coco. Ah, a máquina do tempo porque ela volta, né? Porque ela só aparece a partir do segundo jogo. A gente está no primeiro. Olha como a Coco é do tamanho do Crash. Está vendo? O que eu faço aqui? É fase isso aqui? Você quer que ela se junte à sua aventura? Como assim? Sim. Pressione R2 para mudar para a Coco. Ah, a gente pode jogar com ela. Vamos mudar. Ó. Está vendo? A Coco, ela tem o rabo de cavalo, galera. Ela não tem o cabelo solto como a Tauna. Aqui a gente só pode jogar com o Crash, olha só. Vamos para a próxima fase aí. Vamos jogar com ela agora para ver o que dá. Olha só a diferença da Tauna para a Coco, galera. É só o cabelo que é loiro. E que ela é uma Bandicoot também. Sai fora. Só que a Tauna é adulta, né? E a Coco é criança. E a Coco, ela tem aqui um... É um notebook aquilo ali. Tá, vamos lá. Vamos lá que agora a tendência do negócio é ficar mais difícil. Porque eu já passei do primeiro chefe. Então... Eu estou só com uma defesa. Eu peguei o outro ícone ali do... Do assistente lá. Sai fora, meu. Peguei uma vida. Sai para lá, Tartaruga. Senão, você vai quebrar coisa indevida. Se eu... Se eu atiro aqui a Tartaruga para lá, ela quebra lá com esse negócio lá adiante. Não é uma boa ideia. Ah, não. Quebrou. Ah, mas eu peguei o negócio da invencibilidade mesmo assim. Está de boa isso. Nossa. Invencibilidade não quer dizer imortalidade, hein? Significa que eu não... Eu não posso... Cair. Com a invencibilidade que eu morro do meu jeito. Tá, agora... Calma. Calma que o negócio está complicando aqui agora. Viu que eu... Eu... Eu rodei na carnívora e a carnívora quebrou as caixas de TNT com a máscara lá na frente. Ah... Estava olhando lá para frente. Achei que já tinha pulado. Eu estou falando. O pulo desse jogo é traiçoeiro, cara. Oi. Alguma coisa me distraiu lá na frente. Nossa, não sei como é que eu não morri ali. Tá. Espera aí, cara. Eu tenho que ter mais concentração aqui que o negócio está ficando complicado. O que me distraiu lá na frente? Ah, foi aquele negócio lá... Lá na frente lá, saindo do chão. É uma carnívora, aquilo. Ah, só que a carnívora quebrou uns negócios aqui que não eram para quebrar, meu. Ó, tem uma caixa ali. Dá para... Dá para bater ali? Ah, que dificuldade. Droga, tá vendo? Tá vendo o problema de... De jogar... Não dá? Aí é sacanagem, hein? Tá, é só uma caixa, galera. Não vou... Ficar tentando. Tá, tem os gambás lá na frente. Eu tenho que me ligar. Tá. Sai gambá. Eu estou com medo de sair o gambá do chão ali bem na hora. Fase bônus. É, perdi uma vida ali de bobeira, cara. Me distraí lá com a... Com a carnívora. Parece que a gente pula errado. Mas... O salto desse jogo é traiçoeiro, cara. Vocês não estão ligados. Tem muito cuidado. E enquanto a gente está falando, assim, comentando o vídeo, é pior, porque distrai. E aí a gente não consegue se concentrar totalmente. Bom, mas tudo bem, né? Eu não esperava passar o jogo inteiro sem morrer. Ou morrer só por causa daquele bug do primeiro episódio. Olha, ele tem uma plataforma que tem que ativar em algum lugar. Os gambás. Sai gambá. Olha, o gambá quebrou o negócio. Ah, eram três gambás. Eu pensei que eram dois. Calma, calma, calma. Ah, o que foi isso? Eu fiquei com medo de bater. Fiquei com medo de bater na pedra que estava rolando e parei de empurrar para frente. Porque o salto desse negócio não é um... Nossa, o negócio balançou ali. É aquele negócio que... Que cai. É... O salto não é automático. O salto, ele dura conforme eu boto para frente. Então, ele não tem uma distância fixa do salto, entende? Droga. Está começando a dificultar. Perdi duas vidas hoje. 63 de 87. Ah, também, né? São as plataformas ali. Nossa, coitada. Vai tomar muita caixa na cabeça. Ela se protege com o notebook. Coitada, ficou sentada. 24 caixas. Ok, né? Ok, galera. Então, é... A gente muda aqui para o Crash de novo. Ó, e daí, vamos ficar por aqui nesse episódio. No primeiro episódio, eu perdi uma vida por causa de um bug. E dessa vez, eu perdi duas vidas por causa de bobeiras minhas mesmo. Então, será que no próximo episódio, eu vou perder três vidas? Não sei. Descubram amanhã, no próximo episódio. E, enquanto isso, enquanto a gente aguarda, por favor, se não deram o like no início do vídeo, deem o like agora para ajudar o canal. Eu agradeço aí a todos que ajudarem. E, muito obrigado também por terem assistido o vídeo, galera. Continuamos amanhã. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto